Oi gente, hoje chegou o nosso colchão nas duas camas, nós estávamos esperando bastante né Estévia aqui do lado e chegou e hoje nós vamos passar uma noite na beliche, a gente não usa esse quarto, é a primeira vez que a gente vai usar esse quarto né Estévia e aí a gente está bem ansiosa e aí a gente vai passar uma noite aqui sozinha e vai ser meio que uma festa do pijama, a gente vai dormir tarde, vai contar a história a Maria também pegou a Maria, a Maria queria passar a noite com a gente e aí ela disse assim, mamãe deixa eu passar a noite com vocês, ela está morrendo de sono mas a Maria veio né Maria, Oi mamãe, a Maria veio e ela vai passar a noite aqui com a gente, então vamos logo começar essa festa Ah, e se você chegou aqui agora e não sabe o que está acontecendo ou ainda não conhece o meu canal, se inscreve para não perder nenhum vídeo o que é que acontece no meu canal, eu gravo vídeo com bonecas, desafios, vlogs, um monte de coisas super legais então se inscreve para não perder nenhum vídeo e hoje é nossa festa de pijama né Estéia Aham Então vamos começar? Aham A Estéia dorme lá embaixo, agora a Estéia vai mostrar a cama dela e depois eu vou mostrar a minha, vai lá Estéia Ela vai descer pelo escorrega Opa A Maria vai dar umas bizonhadinhas Vem cá Maria Não, pode ir mostrando Aqui ó gente Minha cama é essa Deixa eu arrumar aqui a pontinha Cama legal titia Ei Maria, você vai cair Ai desculpa Eu tô aqui amarrando Oi gente E Eu tô aqui amarrando pra vocês Ei Luizinha, embaixo está Aham, tem cinco E aqui em cima gente, olha a decoração do meu Eu vou descer aqui pra mostrar direitinho pra vocês A decoração da nossa cama E gente, pra nossa diversão eu vou mostrar pra vocês o que que eu trouxe E eu trouxe o meu hoverboard E aqui gente, tem uns brinquedos que a gente gosta de brincar aqui Então é tudo brinquedo de cozinha tá, não é bagunça Então vou mostrar aqui a cama da Estéia Aqui embaixo Ó, aqui tem a porta Que ela Aqui Agora eu convido vocês pra entrar aqui pra vocês verem Vem câmera Olha gente Ali tem umas luzes de decoração Aqui é o lugar que eu deito E tem essa janelinha aqui ó Que ela dá de vista pro escorregador E tem outra janelinha aqui Que vai pra escada E aqui tem o travesseiro da Estéia Que ela vai dormir aqui Vamos ver lá em cima E aqui tem outra janelinha ó É Oi Vamos lá em cima pra vocês verem a minha cama Vamos lá Estéia, deixa eu fechar aqui pra ninguém entrar aqui na sua casa né Agora vamos lá Minha casa não tem louco e não pode entrar Bom, gente, aqui na minha cama Ela é um pouquinho diferente Ela tem um véu E aí aqui eu coloquei essas luzinhas pra decorar ó Aí aqui tá essa sequência aqui de meu trás Que eu que fiz gente Aí aqui tem dois livros Que a gente ganhou Precisei abrir aqui né Bom, e aqui em cima eu deixei esses livros Pra gente ler Tem o Palhaço Brasil e a Balerina Solidão E esse daqui Sonho de Mel É o meu Que é o da Estéia E nele tem um DVD E a gente vai ler mais tarde Depois vocês vão ver E ali tá a Mariana Travesseiro E aí aqui tá as luzinhas É muito legal né gente Aqui ó Tem um pouquinho de luzinha da onde vou Agora eu vou descer e escorrega Estéia, espera aí Vamos ver a programação pra noite Hoje nós vamos brincar Descer e escorrega Contar histórias de terror Atacar o armário de coisas pro lanche Nossa, que delícia A gente pode pegar o que? Biscoito A gente pode pegar um pouquinho de água pra beber depois né Vamos pegar biscoito encheado Se a gente ficar com coisa Com sede né Com a garganta seca E a gente pode Tá, então o que a gente vai começar fazendo? Escorregando É sim Primeiro eu Yuffie Agora eu Ê Estéia quer descer primeiro? Então Yuffie Vai Estéia, escorrega Olha como deixei ali sua cama Bonito né 1, 2, 3 e Vem Estéia 1, 2, 3 e Uuuuh Eu mostrei Eu mostrei Espera aí Estéia Deixa eu fazer uma pergunta Pai Pai Você já ligou o alarme? Já Que horas? Agora Mãe Mãe Ele está Estéia Você tem minutos pra pegar o que você quiser no armário Estéia Vamos 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 O papai ligou o alarme agora Vamos lá Corre Corre Eu vou pegar alguma coisa pra gente pegar os doces Ai não Vamos pegar na mão Corre Corre Vamos 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 Ai Mani Ai Mani Ai Mani Ai Mani Ai Mani Ai Mani A gente tem que se alimentar bem gente eu tô pegando a água, ela tá pegando as golozemas ai meu deus, vamos, espera eu esqueci de desligar a luz, ai acho que não tem problema né é, é um louche básico, acho que eu peguei até desligar a luz e rir tá bom, que é uma noite de golozemas e doces Eva, vamos comer aqui ó aqui, eu já peguei minha água ah, põe aqui, eu vou sentar aqui e você senta aqui do lado hum, que delícia, acho que eu até peguei pouca coisa né pra gente comer vem cá Silas olha, senta aqui de frente, senta aqui do meu lado você não sabe o que que aconteceu, você tá sendo tão virado sabe o que aconteceu? o meu pai ligou o alarme antes da hora que a gente ia pegar golozeima pra gente comer ai a gente conseguiu pegar essas coisinhas aqui, eu consegui pegar não, foi papai, eu consegui pegar pouca coisa, eu ia pegar mais coisa, mais coisa gostosa ai só depois eu peguei algumas coisas no armário tem coisas mais vamos comer olha, tem até um biscoito o que você vai querer comer? com uma galinha gente, vamos pôr aqui embaixo olha que linda embalagem desse qual você vai querer? eu vou querer desse daqui eita ai quebrou eu vou querer do de morango você vai querer do de morango? aqui tá eu vou abrir aqui e você vai comendo ele e depois eu vou querer do de morango depois eu vou deixar um pouquinho pra você depois pra nossa programação a gente vai contar histórias de terror que medo eu vou chorar assistir e ai eu não quero comer agora isso é bom esse biscoito? eu estou comendo isso isso de hoje quem vai escovar? hum fofão é gente eu não gosto muito de jantar Será que meu pai comprou isso no mercado de fantasmas hum hum não existe fantasma eu queria falar primeiro bom é 10 e 29 nós vamos escovar os dentes agora vamos lá vamos escovar primeiro tá tá fila do menor para o maior fila nessa casa tem fila para escovar os dentes você vai colocar sua pastinha de vermelho tá você vai escovar a costa daqui ó que é de criança primeiro gente eu vou colocar o creme de tal com vamos ver com glitter sim é com glitter da Barbie com glitter agora eu vou molhar pessoal é com glitter gente a pasta é com glitter vai acabar agora cadê o menor aqui eu vou escovar caiu a tampa quando eu pego a minha escola já pensou nem rock aí as coisas já pensou nem rock aí rock aí rock aí rock aí rock aí vai banhar agora eu vou tampar e eu ainda não sei a minha boca ainda não eu vou puxar a boca cantarmos as histórias de terror e passar a noite vamos lá agora eu vou colocar você bem aqui maria porque agora chegou a hora das histórias de terror não precisa você tem medo tá e agora e a luz quem vai apagar a luz quem vai apagar eu não vou apagar a luz e agora quem sobrou para apagar a luz fantasma e será que esse fantasma não não fantasma não quem sobrou para apagar a luz ah e agora a saga de toda vez quando a gente vai dormir quem apagar a luz eu e a Esther a gente tem muito medo de apagar a luz quem vai apagar a luz vocês vocês conseguem vamos lá ver se vocês conseguem vai 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 e enquanto isso eu vou me preparando para contar a história de terror e eu vou ver qual vou escolher já sei uma história que eu vou cantar eu vou ligar a conta o lixo tó 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 tAm tó tão tó 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 tão tó 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 vai vou passar e eu vou mas morrer x o tá então como essa história Era uma vez, em um lugar não muito distante daqui, uma tribo indígena havia em um lugar E nessa tribo tinha mulheres e homens Quem apagou a luz? Fantasmas? Meu Deus Mãe, a senhora apagou a luz? Vocês apagaram a luz? Coloque nos comentários Então tá Vamos deitar, mas a gente não vai dormir, tá? É só deitar mesmo, é que eu tô um pouco cansada Só pra deitar, vamos deitar um pouco Eu tô com um pouco de medo Ai, é só deitar, não pode dormir, hein? Uhum Ai, vem cá, Maria A Esther ficou com medo de dormir lá embaixo, então nós decidimos dormir juntas Na verdade não dormir, nós vamos tentar ficar acordadas o máximo que a gente pode, né Esther? Uhum Então vamos lá ver o tanto que a gente fica acordada Eu fico acordada até amanhecer Eu também? Vamos postar? Você achou que a gente consegue ficar sem dormir? Nossa, eu nem fico com sono, parece que eu sou uma múmia que não fica com sono Ai, tá de olho aberto, né? Oxi Ai, para Esther, tô com medo, fecha a janela Não quero Ah, deixa eu fechar Esse apareceu um óleo ali Ai, credo E todo fedorento E todo seio de sangue De um zumbi Ai, não, para lá Tá, fechei a janela Fechar a minha cortina Fechar a cortina daqui, ó desse lado Pronto Aqui Vamos Vamos dormir Agora sim Vamos Quer dizer Vamos ficar acordadas Eu não vou dormir nem um pouquinho Nem eu Gente Falaram que ia passar a noite toda acordada Olha Agora é meia-noite E elas não aguentaram Estar aqui, ó Tá vendo? Não aguentaram Passar a noite é cortada Ai, amanhã na hora que eu acordo elas Eu mostro pra vocês A noite Olha o engenho que já amanheceu Agora eu acordo elas Eu vou fazer tarefa Tomar café da menina Bom dia Bom dia. Ia passar a noite acordada, é? Eu não passei a noite acordada. Acorda pra tomar café, que hoje você tem consulta no dentista, tá? Não tenho, não? Sim, senhora. Já acabaram de confirmar. Não era dia 24? Não era dia 16, acorda. Deixa eu abrir aqui a botinha. E eu vou pra cama de lá. Vai terminar o vídeo? Não. Sentei. Pera. Olha lá a janela lá atrás, lá já é dia. Gente, então é dia a gente dormiu. E então deixa um like aí embaixo, que foi super legal. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E me seguir nas minhas redes sociais. Facebook, Instagram, Instagram, Twitter e o meu music. Que todas elas estarão aqui na descrição do vídeo. Beijo, tchau e até o próximo vídeo. Tchau. Ai, meu olho, mulher. O meu nem dorme. Escolha um vídeo aqui ou aqui pra você continuar se divertindo aqui no meu canal. Tem vários vídeos super legais. Se você quiser assistir o vídeo sem parar, não esqueça das playlists que estarão aqui no izinho. Um beijão. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. Beijos glitterosos. Tchau. 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 Tchau.